Um, dois, três, ótimo! Foi ótimo, exatamente o que a gente esperava. As expectativas, a gente conseguiu bater todas elas. A gente queria estar entre os top 5. A gente está lá em cima, em primeiro empatado de São Paulo. A gente queria ter a melhor defesa do campeonato e a gente conseguiu atingir isso. E a gente que é um dos times mais intensos do campeonato. Eu acho que a gente conseguiu atingir nossas metas e por isso que a gente teve o sucesso que a gente teve. Continuar fazendo isso para ter todos os resultados que a gente espera dessa temporada e da próxima. A expectativa é continuar sendo um time a ser batido, né? Continuar ganhando jogos e ter uma posição boa para quando começar os playoffs. A gente tem mando de quadra e conseguir ir longe no campeonato. A gente foi muito feliz nessa fase. Acho que a gente conseguiu fazer muita coisa que foi proposto para a gente. A gente conseguiu correr, a gente conseguiu colocar uma intensidade muito boa, uma energia muito boa do time. Então acho que essa primeira fase a gente termina muito feliz com o trabalho que foi feito. A próxima a gente sabe que vai ser uma fase um pouco mais dura, né? Vamos encontrar todos os times da parte de cima. A nossa proposta é continuar mantendo a energia alta, mantendo a intensidade lá em cima. E com o nosso coletivo bem forte, conseguir crescer no coletivo. Se a gente continuar dessa maneira, sem dúvida a gente vai continuar sendo feliz no campeonato. A gente foi muito bem nesse campeonato. Acho que a gente não esperava ter começado tão bem o campeonato, com vitórias longas, de uma vantagem grande. E a gente teve uma decaída no meio do campeonato ali, mas a gente conseguiu se recuperar. A gente conseguiu terminar bem. Terminar a linha em primeiro e em segundo. Acho que isso foi muito importante. O time está muito unido. O time está muito preparado para o que vem aí para o resto do campeonato. A expectativa é a gente continuar nessa crescente nossa. A gente continuar jogando intensidade. Continuar ganhando em casa. Para a gente conseguir chegar grande de novo. Chegar em cima para fazer uns playoffs bons. E a gente conseguir chegar no final do campeonato. Foi uma fase que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. Acabamos a fase com uma derrota só em dez jogos. Mostramos uma energia, uma disposição, uma defesa. Uma das melhores defesas do campeonato. Então é em cima disso que a gente vai buscar os nossos próximos objetivos. O mais importante é a gente não se contentar em relação a isso. E agora na segunda fase a gente buscar mais. E visando também o playoff lá na frente. A expectativa agora é que as equipes vão estar melhores fisicamente. Vão estar mais preparadas. Nós vamos ter um desafio muito grande. Porque a gente tem bastante jogadores que vão estar jogando bastante campeonato. Então nós vamos ter que ter um revezamento muito grande. Para poder todos os jogadores estarem em boas condições. Mas a gente espera uma fase mais dura. Uma fase onde as outras equipes com certeza vão ter evoluído bastante. A confiança vem com os resultados. Mas isso é muito de cada um. Mas a equipe está bem. Está com energia boa. Está colocando toda essa disposição e o que nós estamos treinando na quadra. Isso que é importante. Porque tem a vontade. Tem a parte tática. Tem a parte física. Então é uma mescla em relação a isso. E a gente juntando esses três fatores. Com certeza a nossa equipe. Ela volta a ficar bem forte nessa segunda fase. Aplausos. 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 Aplausos.